Pessoal, boa tarde, então, para vocês. É um prazer estar aqui recebendo esse convite do Unicer para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, né? A Malu me apresentou e eu sou a professora Isabela Chariglione, sou professora da Universidade de Brasília e há muito tempo trabalho com o processo de envelhecimento, né? Desde ainda do meu estudo na graduação, o comportamento do idoso foi algo que sempre chamou muito a minha atenção. Então, eu fiz mestrado e doutorado nessa área, hoje colaboro com o programa de pós-graduação em Gerontologia da Católica e também estou pelo programa de pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Escolar da Universidade de Brasília, tá? O convite se deu para eu tratar um pouco dessas questões psicológicas e cognitivas e aí eu fiz um caminho que é o que eu vou compartilhar com vocês. A minha perspectiva de conversar com vocês hoje sobre o Covid, né, dentro de uma perspectiva psicológica e cognitiva, é que a gente faça junto esse caminho, tá? Da gente relembrar algumas questões e algumas aulas que vocês já passaram, para entender que ainda estamos em um momento delicado e que a gente precisa ter cuidado em relação ao Covid-19, mas o que eu vou focar mais hoje é na saúde psicológica e na saúde cognitiva, tá? Como é que vocês podem cuidar? A gente vai tratar de saúde dentro de um aspecto muito maior do que um aspecto apenas físico, tá bom? Então, convido vocês para a gente fazer essa discussão. Eu estou acompanhando aqui também os comentários de vocês, a gente vai deixar, como a Malu falou, um tempo no final para discutir pontualmente, mas eu estou acompanhando. Se vocês quiserem dizer alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, eu posso ir acompanhando isso aqui com vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro que eu vou apresentar para vocês em relação à minha fala é o meu plano de aula. Então, como eu falei, a gente vai começar discutindo as informações e as orientações gerais sobre a Covid. A gente vai falar sobre a importância da saúde psicológica e eu vou trazer algumas recomendações para vocês. Depois a gente vai tratar das recomendações da importância de uma saúde cognitiva, de um cérebro ativo, de um cuidado que a gente tem que ter também com a cognição, especialmente no processo de envelhecimento. E eu vou trazer algumas recomendações para vocês. E no final a gente vai tirar algumas dúvidas, caso vocês não tenham entendido alguma coisa, caso vocês queiram ter acesso a outras informações, tá bom? Então, vamos lá. Covid-19, né? Uma coisa importante para trazer para vocês é que essas informações, elas não caíram ao acaso. Quando eu fui convidada pelo pessoal da Unice, eu queria me resguardar em informações que fossem importantes, que fossem científicas e que a gente pudesse se respaldar, tá? Então, eu sou membro da Sociedade também Brasileira de Geriatria e Gerontologia, então eu peguei as diretrizes da Sociedade. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é uma sociedade que acompanha os estudos relacionados ao envelhecimento, tanto na parte da geriatria, que está mais relacionada a aspectos médicos, como na parte da gerontologia, que está mais associado a um outro aspecto do idoso, que não apenas o aspecto físico. Então, a gente tem profissionais da área da psicologia, da terapia ocupacional, foneodologia, nutrição, porque a gente entende que a saúde do idoso deve ser inserida dentro de um contexto amplo, tá? E a sociedade, então, quando teve o surgimento da pandemia, se posicionou e trouxe algumas orientações. Então, essas orientações que eu trago para vocês são as orientações que a sociedade apresentou para encaminhamento para os cuidados relacionados aos idosos, tá? Quais são esses cuidados, pessoal? Primeira coisa, né? A COVID-19, ela é uma doença causada por esse novo coronavírus. Todos nós fomos pegos de surpresa nesse momento, né? Isso se transformou em uma pandemia, tá? O momento da pandemia pelo coronavírus no Brasil é de muita prudência e atenção. Então, eu quero trazer questões para vocês, o que eu quero discutir em termos psicológicos é que vocês podem estar passando por diversas alterações emocionais, né? E que, claro, que isso em um certo ponto é normal, visto que a gente foi tomado de um susto. Estava tudo bem, as nossas vidas estavam andando. De repente, algo nos fez parar e dizer, bem, você precisa agora ter prudência e atenção, tá? Essa doença, ela tem rápido contágio, as pessoas não se sentem bem, a melhor indicação é o isolamento social. E nesse sentido, hoje a gente está aqui, cada um em nossas casas, né? Vocês, inclusive, hoje sendo convidados a me visitar aqui na minha casa, né? Então, esse pedido de prudência e atenção, que eu queria deixar claro para vocês, é que ainda não passou. A gente precisa ainda continuar prudente. Primeiro, em relação à COVID, e há dois pontos que também acho que são muito importantes e que eu quero discutir com vocês, que é a saúde mental e a saúde cognitiva, tá? Então, esse novo coronavírus, ele tem assustado as pessoas, né? De maneira geral, no mundo. Porque ela vem despertando uma preocupação da população e também da comunidade científica. Apesar de ter um comportamento semelhante a uma gripe comum, sua disseminação é muito rápida e, em alguns casos, principalmente nos idosos, pode se manifestar de forma grave e até mesmo fatal. Vocês já vêm ter escutado constantemente na mídia, no jornal, no sentido de que os idosos seriam um grupo de risco, tá? Claro que depois se entendeu que não apenas os idosos são grupo de risco, porque hoje essa doença, ela pode acometer crianças, são jovens adultos, não é verdade? Mas os idosos, por terem a possibilidade de, concomitantemente, ter outras doenças que podem agravar, é um grupo que, de fato, a gente precisa ter cuidado, tá? Então, a epidemia, ela é dinâmica. Hoje temos aí uma infecção comunitária e cada pessoa que toma essa infecção, ela passa, em média, para duas a três pessoas, tá? Algumas pessoas podem passar mais e outras a menos. Então, por isso que o pedido de hoje é fique em casa. Se puder não sair, continue em casa. O que eu quero fazer no decorrer da minha fala é dar algumas dicas para vocês de como vocês ficarem melhor psicologicamente e cognitivamente se cuidando em casa, tá bom? Então, vamos lá. O Brasil, uma questão também que é muito delicada no nosso país, é que o Brasil, ele é continental, né? Com muitas cidades, com muitos estados, cada um reagindo de maneira diferente, tendo fases distintas, de maneira bastante diferente também dessa epidemia. Então, cuidar do idoso nesse momento depende muito de onde esse idoso está inserido, qual acesso que esse idoso tem à saúde e como a gente pode auxiliá-lo nesse momento, tá? Vocês devem também já terem essa informação, mas o período de incubação, ou seja, o tempo entre o contato do paciente e o início dos sintomas, é em média de cinco dias, mas em caso raro, isso pode continuar até por 14 dias, tá? Nesse período, pode acontecer a transmissão do vírus de maneira silenciosa. Então, por isso que, mais uma vez, o pedido é para vocês ficarem em casa. Vocês podem pensar que não tem o vírus e ser vetor desse vírus. Ou podem receber pessoas na casa de vocês, netos, filhos, vizinhos, e essas pessoas não sabem que estão sendo vetores desse vírus também, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado para evitar hospitalização, evitar toda essa questão de que hoje a gente passa por um problema também dentro do aspecto da saúde pública, tá? Então, Covid é isso aí. Isso aconteceu, modificou as nossas vidas e aqui a gente tem algumas orientações, né? A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, através da sua comissão, aconselha os idosos acima de 60 anos, especialmente os que são portadores de alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, doença do coração, pulmão, rins, doenças neurológicas, em tratamento oncológico para o câncer, portadores de imunossupressão, entre outras, e aqueles com mais de 80 anos, portadores de alguma síndrome de fragilidade, que adotem a medida de restrição do contato social. Assim, deve-se evitar aglomerações ou viagens, contato com pessoas que retornaram recentemente de viagens internacionais e contatos íntimos com crianças. O atendimento às pessoas idosas deve ser preferencialmente em domicílio, evitando sua exposição coletiva. Então, hoje, a ideia é o isolamento, ficar em casa, evitar aglomerações, evitar contato com outras pessoas, evitar contato especialmente com crianças, são importantes vetores e que podem não saber que estão transmitindo essa doença, e inicialmente ter o seu tratamento em casa. Mas, claro, que algo que vem exagerar dentro desses sintomas deve ser procurado um apoio médico. Quais são as medidas, pessoal? Isso vocês já devem estar... Eu, como estudiosa da memória, eu estou entendendo que eu vou repetir e repetir, que vocês não vão esquecer. Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão, ou álcool 70%, evitar aglomerações. aglomerações. A gente sabe que agora aqui no DF alguns setores da sociedade começam a abrir, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Evitar contato com pessoas que tenham sintomas, mesmo que pareça só uma gripe, como tosse ou espirro, porque pode ser uma forma moderada da COVID. Evitar tocar nos olhos, braços, nariz e boca com as mãos, sem lavá-las. Evitar aberto de mão, abraços e beijos para cumprimentar pessoas. A gente até inventou um novo jeitinho de dar oi para as pessoas, né? A gente encosta o cotovelo quando necessário. E se for espirrar ou tossir, cobrir o nariz e boca com o cotovelo, flexionando, para que não seja contaminada as mãos, porque o maior vetor de contaminação são as mãos. Beleza? E é preciso também procurar ajuda médica caso surjam febre, tosse, falta de ar, alteração da sensação de cansaço para os esforços rotineiros na rotina de vocês e confusão mental. Certo? Isso aqui é a COVID. Só estou reforçando para vocês que a gente vai falar sobre aspectos psicológicos, mas a gente não pode deixar de tratar os aspectos de saúde em si. Eu quero trazer a COVID como algo que a gente precisa ter atenção e cuidado nesse momento, algo que a gente não pode negligenciar e agora no ponto que eu vou chegar para vocês em termos da psicologia. Essa COVID, ela pode sim atingir a nossa saúde psicológica. E qual a importância da nossa saúde psicológica, né? A saúde psicológica, ela é uma parte integral da saúde do ser humano. Não há saúde sem saúde psicológica. Vocês já viram alguém que pode dizer que está com o corpo bem, que já não tem mais problema cardíaco e o que outras coisas mais. Mas qualquer problema psicológico, ele é muito sério, especialmente dentro do processo do envelhecimento. Então a gente tem que cuidar para a gente ter um bem-estar. Isabelle, mas é difícil, porque a gente tem as nossas questões de cotidiano, ainda chegou esse COVID agora, eu não estou tendo acesso às pessoas, eu não tenho proximidade com a minha família. Eu sei. E é por isso que a gente está aqui hoje para conversar. Para a gente entender que algumas coisas que a gente pode sentir é normal e que em algum sentido a gente pode pedir ajuda para que as pessoas possam nos auxiliar dentro desse processo. O que eu quero dizer para vocês é que às vezes eu converso com alguns idosos e a gente fala como é que está a sua saúde. E o idoso às vezes fala a minha enxaqueca melhorou, o meu joelho eu fui para o médico, mas a saúde que eu vou trazer hoje para vocês não é a saúde física, mas é a saúde psicológica. A Organização Mundial de Saúde define como estado de bem-estar que permite às pessoas realizar as suas capacidades potenciais, lidar com o estresse normal do dia a dia, trabalhar produtivamente e contribuir ativamente para a comunidade. O estresse do dia a dia ele é normal, todos nós passamos por isso. Alguns dias são mais fáceis e outros dias são mais difíceis. O que a gente pode tentar fazer nesse processo é o que a gente chama muito na psicologia de manejo. Como é que a gente consegue fazer esse manejo? Como é que eu consigo organizar isso de uma maneira que seja mais fácil para mim e mais fácil para aquele que está do meu lado? E a minha preocupação hoje aqui é com vocês, com os idosos. Como é que vocês podem lidar com esse momento que é delicado, que é ruim, para a gente poder sair disso tudo, quando tudo isso passar, de uma melhor maneira. Portanto, a saúde psicológica ela está relacionada com a capacidade de utilizarmos nossas competências para gerir os desafios do dia a dia nos diferentes contextos em que vivemos, na escola, no trabalho, na família. A gente sabe que nesse momento também é possível que aconteçam alguns embates familiares. Às vezes, estou vendo aqui o pessoal falando de saudade, saudade do polo da Candanga, Asa Norte, porque era o momento em que vocês encontravam os amigos de vocês. A rede social, o contato social, a proximidade que a gente tem com as pessoas, isso é muito positivo para o nosso bem-estar. E aí agora vocês não estão podendo mais, por exemplo, estar no Unicei, ou estar em uma igreja que vocês sempre acompanhavam, ou estar em um trabalho que vocês executavam, ou estar na casa de familiares, não é isso? Então, o que a gente tem que tentar agora entender é que, às vezes, estar dentro da própria casa pode trazer, inclusive, conflitos. Como é que a gente pode lidar com isso de uma melhor maneira? Vamos lá. A saúde psicológica, gente, também diz respeito à forma como a gente pensa e sente, como a gente avalia a situação, como a gente se relaciona com os outros e como a gente toma a decisão. Então, o que o meu convite hoje para vocês é que vocês reflitam nisso. Sabe quando a gente tem uma coisa que acontece na casa da gente que chateia muito e parece que cada vez mais que a gente fala aquilo vai trazer mais problema, aquilo vai nos chatear mais? Então, vale a pena a gente parar agora um pouco e refletir o que a gente pensa sobre isso, o que a gente sente sobre isso, o que a gente avalia. Vale a pena avaliar, inclusive, se vale a pena dar tanta atenção para aquilo, se vale a pena um conflito familiar dentro de algo que é a louça suja durante muito tempo em uma casa, se não vale a pena juntar essas pessoas da casa, falar a verdade, falar que está pesado, que não está dando para lidar sozinho, que a rotina da casa é pesada e compartilhar sentimentos e compartilhar tarefas, porque nisso a gente vai estar cuidando sim da nossa saúde psicológica, tá? Quando temos saúde psicológica, a gente se sente confiante e a gente é capaz de lidar com a nossa vida e com as outras pessoas. Se vocês não estão conseguindo fazer isso nesse momento, ah, já não tenho mais paciência com meu esposo, não tenho paciência com meu filho, está tudo muito difícil, a gente já precisa ter um pouco de atenção a essa saúde psicológica, que é, o que a gente vai fazer para isso não ficar tão difícil, né? O que é que eu faço para que isso eu consiga lidar de uma melhor maneira? É esse convite que eu estou fazendo para vocês agora, tá? Então, vamos lá. É claro que todos temos momentos que nos sentimos sozinhos e a gente precisa viver isso, tá? Ficar um pouco triste ou ficar um pouco zangado, ok, nenhum problema. Eu não estou pedindo para vocês algo que não seja possível. Eu não quero dizer para vocês serem perfeitos, não se sangarem com ninguém e resolverem tudo. Não é isso. Eu estou dizendo que a maneira em que vocês pensam e sentem pode impactar na saúde, que vocês podem avaliar a situação e como melhor gerir e resolver essa situação. Se em um dado momento você se sentir sozinha, ok, se isso demorar muito é que a gente se preocupa. Às vezes dentro de casa a gente fala, não, deixa eu só me organizar um pouquinho aqui sozinha, tá bem, vai dormir, vai descansar, vai ler um livro, tá bom? Sentir-se um pouco triste também, ok, a gente fica um pouco triste, né, eu agora não tenho contato com os meus pais, eu não consigo visitá-los, eu não consigo ajudá-los e às vezes dá aquele sentimento de impotência frente a alguma situação, mas ok, a gente não tem problema sentir isso, tá? Quando um acontecimento na nossa vida ou uma situação altera a forma como a gente costumava pensar ou sentir, isso pode ter algum problema na nossa saúde psicológica e nesse caso a nossa vida pode parecermos bastante difícil de gerir, mas vamos torná-la mais fácil, tá? Existem diferentes graus de gravidade, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, eu sei que vocês já tiveram aula sobre isso, mas o assunto que eu estou trazendo hoje para vocês é depressão e ansiedade. Quando eu estou falando da saúde psicológica, eu quero saber do bem-estar de vocês, de como vocês se sentem. Quando eu falo de depressão e ansiedade, eu falo de patologias, eu falo de doenças em que são acometidas pessoas que não conseguem cuidar da sua saúde psicológica, não é? E esses problemas eles podem acontecer em qualquer idade, eu não estou trazendo essa informação para vocês só agora porque vocês são idosos, né? As crianças podem passar por isso e algumas estão passando com saudade da escola, com saudade dos professores, com saudade dos avós, com saudade da antiga rotina, os adultos também estão passando por isso, tá? E os idosos também estão passando por isso, certo? Então, mas isso que pode acontecer em qualquer idade, interfere na nossa capacidade de realizar nossas atividades do dia a dia, de trabalhar, de aproveitar o nosso tempo, então a gente tem que ter atenção a isso. Será que eu estou tendo algum impacto na minha saúde psicológica? Será que eu estou me sentindo mais ansiosa ou mais ansioso do que o comum? Será que essa tristeza que é um pouco, ela pode estar se desenvolvendo e se tornando algo mais específico e pontual? Essa é uma questão que a gente tem que ver também, é esse cuidado que eu peço para vocês, tá? E experimentar esse tipo de situação que se refere à saúde psicológica em relação à depressão e ansiedade pode ser perturbador, sim, pode ser assustador. Muitas pessoas podem estar sentindo isso e nunca terem sentido antes, né? Pode sentir que não há solução, pode achar que vai perder o controle, pode ficar e é esse convite que eu falo para vocês. Se em algum momento vocês sentirem isso, parem, respirem e tentem se reorganizar, tá? Se você não conseguir se organizar dessa maneira, eu vou dar algumas dicas mais à frente para vocês. Vocês vão precisar da ajuda de alguém, mas às vezes é uma questão situacional. A situação que a gente passa no momento do COVID, ela pode desencadear questões de ansiedade ou questões de depressão, não apenas no idoso, mas em toda a população de maneira geral, independente da idade, tá? Qual a importância, gente, da nossa saúde psicológica, né? Um problema de saúde psicológica não é diferente também de um problema de saúde física. Reconhecer precocemente os sintomas e procurar ajuda é fundamental, tal como pode acontecer com as doenças físicas, por exemplo. Problemas de saúde psicológica também podem ser ultrapassadas e é um conjunto de coisas que podemos fazer e que podem nos ajudar a melhorar a nossa saúde psicológica. Existem muitos tratamentos eficazes e é possível recuperarmos e vivermos uma vida plena, produtiva e feliz. Então, a gente tem que estar atento à nossa saúde psicológica como a gente sempre está atento à nossa saúde física. se a gente reconhece precocemente a gente pode correr e pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda às próprias pessoas que estão em casa com a gente dizer, olha, não estou me sentindo bem, tem horas que eu me sinto triste, tem horas que eu me sinto muito triste. Às vezes, o simples fato que não é simples, mas a gente compartilhar o nosso sentimento de sentir, ser escutado por alguém e até de ser ajudado nas atividades rotineiras do dia a dia já tira um peso muito grande da gente. E se isso não der certo, aí é necessário procurar uma ajuda, sim, de um profissional, tá bom? Quais são as minhas recomendações, então, gente? Seguindo esse roteiro da aula, a gente falou sobre o COVID e sobre o que a COVID pode impactar na nossa vida. A gente falou agora psicologicamente, né, como é que a gente pode se sentir, se sentir um pouco triste, se sentir um pouco ansiosa, ansioso, será que essa minha tristeza ela é normal, será que eu tô me... A gente precisa falar sobre isso, a gente só não pode achar que a gente vai resolver só e não compartilhar. A gente tem que cuidar de como a gente tem essas informações e quem está com a gente para ajudar dentro desse momento e nessas informações, tá? As recomendações que eu vou trazer para vocês, também eu sigo um site de inovação e de autogestão em saúde que é o B-Touch e aí está o link para vocês, eles também têm página na SBGG também, tem página no Facebook, no Instagram, o B-Touch também, eles trazem várias dicas de gestão em saúde, como é que a gente pode cuidar da nossa saúde. E aí, quando eu recebi esse convite da Unice, que eu falei, gente, quais são as recomendações psicológicas? eu mesma comecei aqui a fazer as minhas anotações. Eu falei, acho que o melhor que eu posso compartilhar com eles é o B-Touch, trazer o que a organização de gestão em saúde fala de como a gente deve gerir e organizar a nossa saúde psicológica, tá? Então, só estou trazendo essa informação para vocês para que fique claro que as informações anteriormente que eu trouxe não foram criadas por mim, são da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, então os direitos autorais e todo o mérito são deles, tá? E que as recomendações psicológicas que eu vou trazer agora para vocês eu retirei na página do B-Touch. E o que é que eles falam para a gente? O B-Touch fez na sua página um pequeno manual para se manter a saúde mental na época do Covid-19, tá? Muitas pessoas são impactadas, a saúde mental está passando por um problema delicado, né? O isolamento social, o fato da gente não ter proximidade nem contato social com as pessoas, isso pode impactar na nossa vida psicológica, tá? Nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, nós somos seres de relação, a gente se estabelece e cresce em relação, a gente precisa da relação para a gente estar bem. Então, nesse momento, as nossas relações são restritas à nossa casa, alguns de vocês podem morar só, alguns podem ser viúvos ou viúva, alguns podem viver só em duas pessoas enquanto um casal, alguns podem ter um filho de casa, alguém podem não ter e tudo isso diminui a nossa rede de contato, né? Então, a gente tem um pequeno manual de como a gente deve se blindar e se cuidar nesse momento. Vamos lá. O estresse durante o período do enfrentamento da COVID exige um distanciamento social. E o que é que pode incluir nisso? O que é que vocês podem sentir ou terem sentido? Medo e preocupação sobre a própria saúde e a saúde dos seus entes queridos? Eu acho que essa fase a gente até que já passou mais, né? Eu lembro que eu, pessoalmente, no início, eu fiquei bastante assustada, porque eu sabia que eu teria que ficar na minha casa e aí seria cuidada dentro desse meu âmbito aqui, mas os meus pais que estão na casa deles, a minha sogra, pessoas, e como é que vai estar a saúde deles? E aí você fica um pouco até que o tempo vai passando e psicologicamente o nosso cérebro é tão maravilhoso que ele vai se adequando. é como se ele fosse dizendo para mim, Isabelle, tranquilize-se, você não vai conseguir resolver nada agora, porque não depende de você. A gente está passando por uma pandemia, mas esse medo eu tive, tá? Alguns de vocês podem ter tido também. Mudança no padrão de sono, ingestão alimentar, escutei muito isso de vários idosos preocupados entrando em contato comigo. O horário que normalmente dormiam, vão para a cama e não conseguem dormir, ficam pensando, irruminando alguma informação. ou geralmente pela manhã acordavam mais tarde, estão acordando mais cedo. Se alimentaram muito mais ou se alimentaram menos, tiveram perda de peso. Isso tudo tem a ver com seu organismo físico sendo impactado por algo que vem de fora, tá? Doenças crônicas, alguns que já tiveram dor crônica, dizem que podem ter exacerbado essa dor e aumento de consumo de álcool, tabaco e outras drogas. É uma questão também que pode acontecer, né? E o que é que a gente faz com tudo isso então, pessoal? Primeira questão, filtrar as informações. Essa é uma questão que é muito importante trazer para vocês. Nos grupos nossos, nos grupos de vocês, de WhatsApp especialmente, é muita informação. Informação falando sobre o que você deve fazer, o que é que mata a Covid, e toma chá, e não toma chá, e bota limão, e bota gota, e tira gota. E eu vi até um dia desse uma informação dizendo que era para aumentar o consumo de camarão, porque camarão era bom para o Covid. Eu até brinquei aqui em casa, falei camarão é bom para quem gosta de camarão, né? Agora dizer que o camarão vai aumentar o sistema imunológico, proteger do Covid, a gente tem que ter cuidado. Eu não tenho nenhum estudo que faça esse tipo de acompanhamento. Só que essas fake news, elas vão deixando a gente muito preocupada. Então, coisas do tipo, cuidado quando você pega no trinco, no trinco não sei o quê, se você, pessoa até 20 dias depois, pode passar o plano, e aí ficam com dados e informações que a gente vai ficando muito confuso, né? Então, no dia a dia de vocês, no acordar, no se alimentar, no ter um tempo para uma televisão, um tempo para uma família, cuidar das questões gerais da casa, a gente deve filtrar um pouco essas informações, né? sempre duvidem, especialmente aquelas que são trágicas e parece que elas são disparadas justamente para nos assustar. Muitas são rumores, fake news ou próprias especulações que vão gerar só mais ansiedade. E se você já tem uma tendência a ter uma ansiedade ou está dentro de um quadro depressivo, essas preocupações só vão aumentar, tá? Uma coisa muito importante também que o BitTouch trouxe dentro das suas orientações, aproveite o lado bom. Tudo na vida existe um lado mais positivo e um lado negativo. A gente, nesse momento, pode focar no lado negativo, que é não tenho acesso ao meu trabalho, estou longe dos meus alunos, não consigo me organizar, tenho ausência de pessoas, contatos, saudades, mas, por outro lado, a gente não tinha há muito tempo uma oportunidade de ficar tanto tempo em casa, de conhecer melhor as pessoas que estão ao nosso redor, de nos aproximarmos dessas pessoas, de fazermos atividades prazerosas que há muito tempo a gente já não fazia, né? No sentido de algo que a gente estava aprendendo, de algo motor, de dormir, de se alimentar melhor, de cuidar da sua alimentação, enfim, o convite aqui é aproveite para tirar 30 minutos para descansar, para tirar 30 minutos para dormir quando você quiser, para se alimentar, para ter cuidado, a gente chama muito de higiene do sono, né? Nesse momento em que você vai dormir, desliga todos os aparelhos 30 minutos antes, deixa o quarto mais escuro, evita qualquer alimentação exacerbada ou estimulante que possa vir atrapalhar o seu sono, tente relaxar, escuta a música, ficar em contato online com as pessoas que são próximas, enfim, aproveite o lado bom, tá? mantém uma rotina também bem estabelecida, às vezes que a gente está aqui não tem mais horário de ir para o Unicê, não tem horário de pegar o neto na escola, não tem como ir para a padaria, a padaria está fechada e a gente fica o dia sem rotina, a rotina, ela organiza, então vocês planejarem, continuarem a rotina de vocês, é bom psicologicamente, então eu tenho o meu horário que eu acordo, eu faço o meu café, eu cuido do meu almoço, eu vejo minha televisão, eu gosto da minha novela, eu gosto da minha oração, hoje a gente tem muitas missas e cultos que estão passando de maneira online para aqueles que acompanham, né, então você se organiza, né, para aquilo tudo que você vai realizar no seu dia a dia, tá? Para aqueles que trabalham em casa, né, muitos de vocês devem ser aposentados, mas alguns poderiam trabalhar fazendo alguma atividade manual em casa ou fazendo algum trabalho para fora, né, se ainda precisa fazer, se organize para fazer esse trabalho, tá? E preparem para você se organizar em tudo isso de uma melhor maneira, aceite o momento presente, né, eu tenho uma amiga que sempre fala que o presente não é à toa que se chama presente e muitas vezes a gente não está vivendo o presente, ou a gente está vivendo o passado com saudade do que foi, ou a gente está vivendo o futuro com medo do que está por vir e a gente não está aproveitando o presente. Eu tenho refletido sobre isso com algumas pessoas próximas e eu já estava falando assim, nossa, já vai fazer uns três meses que isso tudo está acontecendo, né? E algumas pessoas podem não ter aproveitado, não ter aproveitado estar mais tempo na sua casa, cuidar da sua casa, cuidar das suas relações, cuidar de si, ter tempo para si, se amar, então assim, aceite o momento presente e vivam bem o momento presente. O sexto ponto também tem muita relação com isso, que é cultive os laços de afeto. As pessoas são importantes para votar, a gente está cultivando aqui um laço de afeto, né? Hoje eu começo a estabelecer com alguns de vocês um laço de afeto, já tive em algum momento no polo de Itaguatinga para fazer uma visita com a professora Margot, conheci alguns de vocês e é muito bom a gente ter contato com as pessoas, né? Então esse contato que a gente tem agora aqui, vocês me conhecem, eu conheço um pouco vocês, eu vejo a Fátima falando, a Marisa, a Raimunda, e a gente está falando o que é verdade, o que a gente sente, a gente reconhece a fala do outro e a gente se fortalece na fala do outro. Então, esse espaço ele é primordial, porque o contato social, apesar da tecnologia ter utilizado esse termo, e hoje a gente acredita que é muito internet, o contato social, ele partiu do contato humano social e essa denominação, ela foi inserida dentro de um contexto tecnológico, mas a tecnologia, ela também pode permitir que a gente tenha contato. Então, cultive os seus laços, encontre os amigos de UNICE, participem das palestras, mandem mensagem por WhatsApp, façam vídeo, conferências, liguem para a família, esse mês de maio, mês da minha família, a gente tem diversos aniversários, então cada noite a gente estava numa live e era uma confusão, porque um queria cantar parabéns, um canta daqui, o outro cantou diferente lá, e no final a gente estava morrendo de rir, porque ninguém estava entendendo nada, mas tinha acontecido uma coisa que era muito importante, a gente tinha se conectado, mesmo que isso estivesse acontecendo, apenas por uma tecnologia, mas entendo que essa tecnologia hoje nos permite fazer isso, a gente pode usar muito da tecnologia, para entrar em contato com alguém quando a gente não estiver bem, para nos vermos, para nos aproximarmos. Finalizando aqui os nossos pontos, manter corpo também em equilíbrio, cuidem do corpo de vocês, a gente está em uma correria tão grande, eu falo que algumas pessoas elas não sabem nem respirar, e se a gente estiver muito ansioso, correndo muito, para, respira, o momento que a gente para para ter duas, três, cinco respirações consecutivas, a gente acalma o nosso coração, a gente tranquiliza o nosso batimento cardíaco, tá? Quando acordarem, alonguem-se, puxem, se mexam, mesmo que vocês estejam dentro de casa. quem gostar de meditar, medita, quem quiser procurar, tem aplicativo pela internet, cuidem da refeição, façam uma boa refeição, façam uma refeição saudável, bebam muita água, no processo de envelhecimento, a gente vai perdendo a nossa capacidade de acúmulo de líquidos, é muito mais fácil você estar desidratado dentro desse processo, tá? Evite o uso abusivo de álcool, evite o tabaco e outras drogas também, cuide do seu corpo, desse seu templo psicológico que lhe permite viver essa vida, né? E se essas dicas que eu estou dando para vocês não forem suficientes, busquem ajuda, tá? Hoje o Conselho Federal de Psicologia permitiu com que vários atendimentos sejam feitos pela internet, hoje algumas universidades disponibilizam, alguns profissionais disponibilizam, já vi grupos que estão fazendo atendimento gratuito para pessoas que não estejam se sentindo bem, se inscrevam, O CVV existe para isso também, um 8-8, tá certo? Mas vocês têm toda uma equipe aqui preocupada com vocês, né? Se vocês estão hoje aqui tendo essas aulas à distância, é porque a equipe entendeu que era importante fazer esse acompanhamento e estar com vocês, e meu convite hoje foi esse, estar com vocês, tá? Então, gente, é importante criar um ambiente familiar harmônico, que ajude filhos e outras coisas mais. Não estou dizendo que é simples, cada qual na sua casa passa por suas situações familiares, marido, esposa, filho, filha, neto, neta, Isabelle, está uma confusão aqui na minha casa, né? Eu estou vendo muito, que bonitinho, a Francisca falou, Isabelle, meus netos me enviaram cartinhas, e uma delas, uma neta de 5 anos, disse que agora quer passar a quarentena comigo. A gente tem que ter cuidado, que lindo, né, Francisca? A gente tem que ter cuidado, porque essa netinha, ela pode ser vetor. É possível que muitas crianças tenham a COVID, mas não manifestem o sintoma, né? E chegando em contato a você, por exemplo, você pode ter uma forma mais grave da COVID, com problemas respiratórios e outras coisas mais, né? Eu fiquei sabendo de um caso desse nessa semana, né? De uma criança que não tinha, que foi visitar os avós. A avó está bem, mas o avô está com um problema muito grande respiratório e com dores pulmonares. Então a gente nunca sabe. Eu posso já ter tido a COVID e nem sentir nada e não ter tido nenhum sintoma. Aquela dorzinha de cabeça que eu tive umas semanas atrás e... Mas na dúvida, eu não saio de casa, eu estou trancada em casa, tá bom? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Você tem que cuidar da sua neta e a sua neta tem que cuidar de você, para assim que logo as coisas estiverem resolvidas, vocês puderem estar juntas, tá? Então eu não quero aqui também diminuir esses problemas, essas dores, essas saudades. Mas eu acho que tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo e que isso se repercute muito ainda na minha vida. Vai passar, né? Esse momento ele passa, como tantos outros também já passaram, tá? Pessoal, seguindo o caminho, a gente está indo agora para a parte final. Que é da saúde cognitiva. Eu imagino que vocês já tenham escutado sobre isso. Mas aí eu vou fazer esse convite para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Licença aqui só para eu tomar uma água. Pronto. Hidratada, né? Peço para vocês tomarem água, eu tenho que tomar água também. Vamos lá. Falamos da COVID, aspectos físicos. Falamos da COVID, impacto psicológico. Ansiedade, depressão, tristeza. Num certo momento tudo bem, não há problema. Se muito exacerbado, a gente se preocupa e sabe, tem que procurar o que a gente pode fazer para nos ajudar. Saúde cognitiva. Vocês já devem ter ouvido falar na cognição. Cognição, ela fala de como a gente conhece, de como a gente interage com esse mundo, né? Cognição, quem controla a cognição de vocês, perdão, o aspecto cognitivo é o cérebro. Então, o que a gente discute muito no envelhecimento é ter um cérebro saudável. Um cérebro ativo. Tá? Estou vendo aqui vocês agradecendo a aula. Excelente aula, muito obrigada, gente. Meu convite agora para vocês, então, é para cuidar do cérebro. Isabelle, eu posso cuidar do meu cérebro? Pode. O cérebro é um órgão, como o outro do nosso corpo, ele precisa de cuidado. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso músculo vai diminuindo em tamanho. Vocês devem perceber isso. A força não é mais a mesma. O equilíbrio pode não ser mais o mesmo. Dificuldade para se levantar, alguma postura. Porque o nosso corpo vai envelhecendo. O nosso cérebro também vai envelhecendo. E com isso, a gente pode perder saúde cognitiva. Tá? A gente vai perdendo saúde cognitiva, que é perder atenção, perder memória. Ter dificuldade em linguagem. Aquela palavrinha que a gente tem, que fica na ponta da língua e parece que não sai. Ter dificuldade de raciocinar, de tomar uma decisão. Então, meu convite agora para vocês é... Meu primeiro convite é... Vamos cuidar da nossa saúde psicológica? Entenderam o que é saúde psicológica? Entenderam como pode beneficiar? Entenderam que alguns sentimentos, como a Fátima trouxe aqui, que vários sentimentos ela já teve... Pode ser normal? Que a gente pode ficar um pouco triste, um pouco zangada e... Mas se isso exacerbar muito, a gente pede ajuda? Entendemos. Beleza. Agora o convite é... Vamos cuidar da saúde cognitiva? Vamos entender como é que a gente deixa esse cérebro ativo? Já que eu estou dizendo que quando a gente vai envelhecendo, o cérebro também vai envelhecendo? É lógico, né gente? Se a nossa pele envelhece. Se a nossa visão envelhece. A gente precisa de óculos agora para ver. Daqui a pouco a audição também. Bota um aparelhinho para ajudar. Daqui a pouco o equilíbrio. E o cérebro, ele nunca envelheceu? Claro que ele está envelhecendo. E nisso você pode ter impacto na sua atenção, na sua memória, na sua linguagem, no seu raciocínio. E no jeito como vocês, ou como a gente, resolve problemas. O que é que eu estou falando em atenção? Em alguns momentos vocês já devem ter sentido isso. Quando vocês estão fazendo uma atenção concentrada, que é fazendo uma única atividade. Será que quem gosta de crochê está fazendo crochê? Aí está lá fazendo. Com o passar do tempo e com o envelhecimento, pode ser que a gente tenha dificuldade, tá? De seguir com essa atenção concentrada. Porque a gente perde concentração. Ou dá uma agonia. Eu escuto muito isso do idoso. Parece que me deu uma agonia. Não consigo mais fazer essa atividade. Né? Isso fala que a gente está tendo dificuldade de concentrar. Lá na frente eu vou dar dicas para vocês para tudo isso. A atenção dividida também é um negócio que é muito delicado e que precisa de muita atenção no envelhecimento. A atenção dividida é quando vocês estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vocês estão cozinhando e alguém ligou para vocês. Você vai atender o telefone e queima comida. Porque no processo de envelhecimento, quando a gente está fazendo duas atividades ao mesmo tempo, existe uma probabilidade de que a gente foque mais em uma e desconsidere a outra. Mas se a gente estiver treinando, se a gente tiver um cérebro mais ativo, é provável que a gente cometa menos erros. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês da saúde cognitiva, primeiro é o que vocês podem observar ou entender em relação a isso. E depois vai ser o que a gente pode fazer. Entendam também que isso não é nenhum problema. Ah, Isabela, eu acho que eu tenho Alzheimer, eu tenho um problema de memória. É muito comum escutar isso também. Porque eu fui, estava cozinhando e minha filha me ligou e eu queimei minha comida. Queimei o meu arroz. É muito comum no processo de envelhecimento que isso aconteça. Aliás, quão mais a gente envelhece, é mais possível que a gente tenha problemas atencionais. Alguns idosos passam por isso muito bem. E não são impactados em nada disso, tá? Mas alguns outros idosos podem ser mais impactados. Como é que eu posso melhorar? A gente vai já falar sobre isso, Francimar. Falando especificamente sobre atenção, a gente pode ficar mais atento. Uma primeira coisa é ficar mais atento. Sabendo, olha, a Isabela me falou que no envelhecimento eu posso ter dificuldade em atenção dividida. Então, eu vou evitar. Evitação também é um cuidado, né? Você está na cozinha e alguém ligou. Mamãe, vem falar com não sei quem, quer telefone? Quando eu terminar o meu almoço, eu ligo. Tentar fazer duas, três atividades ao mesmo tempo pode ser bastante desafiador para esse cérebro que está envelhecendo. Então, dê preferência a uma e faça uma atividade por vez. Memória. Memória é o grande carrasco do processo de envelhecimento, né? Na verdade, nem do processo de envelhecimento. Às vezes eu estou na faculdade, estou discutindo com os alunos e eles fazem, eles falam... Professora, eu tenho problema de memória. Para a gente entender que se vocês trazem problema de memória, muito precocemente outras pessoas já trazem. Mas que às vezes, lá anteriormente, nos adolescentes e nos adultos, pode ser problema de atenção. Porque se a gente não está com atenção e não prestar atenção no que a gente está fazendo, a gente vai ter um impacto na memória, depois a gente não lembra. Tem duas memórias que é muito importante vocês terem atenção. Que é a de curto prazo e a de longo. A de curto é essa que a gente trabalha no curto espaço de tempo. Então, eu posso chegar para alguém, eu posso chegar para a Malu e falar... Malu, você poderia ligar e falar com a Margot? Você pode entrar em contato com a Margot e dar esse recado? O recado é esse. Acabei de dar para a Malu. Aí eu saio, daqui a pouco a Malu fala e fala... Isabelle, qual era o recado mesmo? É para falar para quem? Isso é curto prazo. Ela não conseguiu guardar no curto prazo. Para quem era a informação, nem qual era a informação. A Silvana falou que sente muita dificuldade em responder uma pergunta quando está fazendo outra coisa. Então, Silvana, para. Isso acontece também. Às vezes você está fazendo uma coisa e alguém quer conversar. Você pode deixar terminar esse almoço e a gente conversa? Ou, às vezes, você está assistindo um jornal e alguém quer conversar. E aí tem hora que você fala... Qual foi a notícia do jornal? Ah, não sei. O menino estava falando aqui do meu lado. Entenda o que é normal. Até porque você ter o jornal falando, um repórter falando, e você ter outra pessoa do seu lado falando, você tem duas informações que estão competindo pela mesma área cerebral. Chega lá, é muita informação para ser organizada. E, como mais velho estamos, maior dificuldade temos de organizar essa informação. Mas, então, voltando aqui para a memória, a gente tem curto e longo. A longo é a que hoje, às vezes, a gente ainda tem mais familiaridade. Eu posso perguntar para vocês uma coisa muito breve e vocês vão esquecer. E é normal no processo de envelhecimento a gente ter, inicialmente, impacto em curto prazo. Mas, se eu perguntar para vocês, há 20 anos atrás, há 30 anos de atrás, na adolescência de vocês, um casamento, vocês vão lembrar dessa informação. Porque ela está guardada no longo prazo. Nosso problema hoje é o quê? É o que a gente chama de curto prazo. Ou ainda na prospectiva, que é o que vai para frente, que é a próxima memória que eu quero trazer para vocês. Retrospectiva, eu lembro. Prospectiva, eu esqueço. E, às vezes, a prospectiva é para frente, ela é longo prazo. O que a gente tem que realizar. Nosso problema, sabe qual é? Às vezes, quando eu escuto muito dos idosos, eu tenho que tomar um remédio às 14 horas. E dá o horário do remédio, o idoso não toma. Isabelle, o que é que eu faço? Gente, hoje a gente tem celular, bota um despertador no celular, bola taldem para marcar, fala com o filho. Hoje, existem até aplicativos de autogestão de medicamento. Você coloca os remedinhos que você tem, os horários que você gosta de tomar. E cada horáriozinho, o aplicativo vai lhe lembrar. Ou, às vezes, alguns idosos também tomam um determinado horário, já deixam o local. Não, quando eu acordo e passo para a cozinha, eu já vejo que meu remédio está ali, eu tomo. Tem que ter uma pista para o cérebro. Porque o cérebro envelhecendo, ele vai perdendo um pouco de capacidade de memória. E eu queria que vocês não ficassem tão preocupados, porque é muito comum que se diga, é Alzheimer, é envelhecimento, é um envelhecimento normal, é um impacto normal. Com o passar da vida, a gente vai perdendo, sim, um pouco de memória. E a gente vai ficando um pouco mais desatento. Então, o que eu estou trazendo para vocês, essa informação, é para que vocês saibam disso. E para que vocês, sabendo disso, possam se guardar de uma melhor maneira. E aí fica, eu tomei o remédio ou não? Aí depois é isso, né? E aí você passou, não anotou, não prestou atenção. E aí depois fala, né? É igual alguém liga ali para a filha. Minha filha, é o seguinte, ó. E agora eu não sei se eu tomei o remédio. Já deu duas horas, porque você não lembra, você não estava atenta. Então, se você vai marcar, se você vai usar um aplicativo, se você vai colocar em um local estratégico, esse tem que ser um cuidado que deve-se ter. Linguagem. A linguagem é o jeito com que a gente se comunica com o mundo. O que a gente está fazendo aqui agora é primordial. Eu falo, essa informação entra, vocês compreendem, se organizam, decidem o que vão escutar, o que não vão, o que quer, o que não quer, lembram de uma história. Então, a linguagem organiza a gente. Então, uma das questões também de a gente estar distante das pessoas que impactam cognitivamente é a nossa linguagem. é a maneira em que a gente fala. Vocês lembram, no início da aula eu falei o seguinte, se algo estiver incomodando vocês, falem. Porque falar organiza o pensamento. falar, a gente treina a fala, treina a nossa expressão, né? Se faz muito importante que a gente se organize dentro desse momento, né? Estou vendo algumas pessoas falando que tem muita dificuldade em criar novos atos, né? Tomar medicação, usar um colírio. Tem que ter uma rotina e tem que ter uma pista que lhe lembre exatamente do que você tem que fazer. Raciocínio, que o envelhecimento também parece que às vezes a gente perde. Eu até fiz uma brincadeira aqui com vocês. Coloquei uma linha entre o cérebro e uma ideia, como se a gente tivesse chegado a um raciocínio, né? No processo de envelhecimento parece que essa linha... Menino, eu estava fazendo uma coisa e me esqueci o que eu estava fazendo. Nossa, eu ia resolver isso e não sei mais o que eu vou fazer aí. Então a gente precisa mais de atenção e concentração. Se essa dificuldade é porque tem muita gente perto, é porque tem barulho, é porque a TV está ligada, é porque está fazendo a comida, é porque... Se organizem. Façam uma coisa por vez. Dê atenção ao que você está fazendo. Atenção é um ponto muito importante para os aspectos memória. Estando atento, você consegue... Ou estando atenta, você consegue cuidar melhor da sua organização, ok? E aí também vocês conseguem melhor resolver os seus problemas pessoais e financeiros, tá? Então alguns problemas pessoais. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu falo sobre isso? Como é que eu lido com isso? Alguns idosos no processo de envelhecimento entram em declínio, entram em quadros demenciais, que não é o caso do que eu estou discutindo aqui. Daqui a pouco eles não conseguem gerir seu próprio dinheiro, ou tem dificuldade, ou... Isso fala de uma saúde cognitiva que não foi desenvolvida. De um cuidado que não se teve com o cérebro desse idoso. Teve cuidado com a pele, teve cuidado com o dentista, teve cuidado com um monte de coisa. E acha que o cérebro é uma coisa que se resolve por si só. O cérebro precisa ser treinado. Eu falei para vocês do corpo da gente e da musculação. Enquanto a gente quer ter um bom corpo, a gente vai para a musculação e faz. Quando a gente para, o corpo da gente também para. O cérebro da gente, a gente pode fazer essa analogia também. Estava trabalhando, estava com o cérebro ativo, estava acontecendo milhões de coisas. Você tem uma maior probabilidade de ter uma melhor saúde cognitiva. Quando você começa a não ter esse cérebro tão ativo, você vai vendo o impacto. E às vezes o impacto vem tanto em aspectos psicológicos, ansiedade e depressão, como em aspectos cognitivos. Mais desatento, mais problema de memória, mais problema de raciocínio, mais problema... E aí esses problemas vão vir, tá certo? A Terezinha até perguntou aqui, Isabelle, como diferenciar a falta de atenção e foco, por um exemplo, numa demência? Como diferenciar a falta de atenção e foco de, por exemplo, uma demência? No processo demencial, Terezinha, na verdade, isso aí já está bem adiantado, né? A pessoa vai ter muita dificuldade de ter atenção e foco. No processo demencial, a atenção já foi tomada, digamos assim, e a memória já está sendo tomada. Por isso que as pessoas vão esquecendo. Nome delas, nome de pessoas próximas, né? Mas eu estou falando de uma coisa bem lá avançada, já em quadro demencial, né? A Fátima fala que sai de uma cozinha e vai para o quarto. E quando chega lá, não sabe o que vai fazer. Isso é comum. Porque às vezes, Fátima, você está fazendo três coisas ao mesmo tempo na cabeça. Você está fazendo uma receita, você está lembrando que tem que ligar a TV e você lembra que tem que pegar um remédio, por exemplo, no quarto. Aí você chega no quarto e fala, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Isso acontece comigo também, se eu não estiver atenta. Às vezes, volta, né? Volta até lá na cozinha e se reorganiza. Ah, era o remédio. Aí você volta, tá? Mas isso aconteceu, possivelmente, por uma falta de atenção, tá bom? Então, cuidar da saúde cognitiva vai cuidar, inclusive, vai proteger o envelhecimento de vocês. Porque a gente envelhecer com a melhor saúde cognitiva, com a melhor condição de atenção e de memória, é muito melhor do que ser impactado por aspectos cognitivos. Recomendações, Isabelle? Algumas. Trouxe aqui para vocês, tá? Essas são minhas mesmo, eu não peguei de lugar algum, tá? Mas tem muito, tá muito serida e pautada dentro do que a gente conversou até agora. E nisso eu já estou finalizando a minha fala, tá? Para a gente conversar um pouco mais e saber se vocês têm alguma dúvida. Mas a primeira é momentos de relaxamento. Falei para vocês que uma boa qualidade de sono. Cuidado com esse sono. Fazer o que a gente chama de higiene do sono. Se preparar. Às vezes algumas pessoas ficam mais calmas com o banho quente, com o banho frio, com o chá. A luz, a luz rebaixada escura, ela manda inclusive a informação para o cérebro da gente que é noite. Se fica tudo muito claro, a gente vai ficando muito ativo. É hora de... Quando o cérebro a gente não entende, a gente que tem que dizer para ele. A gente que tem que cuidar dele, né? Então evitar o estresse. Alguns a gente consegue, outros não. Os que forem possíveis, acho que vale a pena esse cuidado, tá? Ter uma boa qualidade de sono. Ter uma boa qualidade nutricional. Aproveitar esse tempo que a gente está em casa. Eu tenho conseguido ter uma melhor qualidade nutricional. Geralmente meus cafés da manhã aqui, eu ia na maquininha, fazia um cafezinho pequeno, pegava um biscoito e ia embora para o trabalho correndo. Porque tinha o tempo de me arrumar, de tudo, de pegar o carro e de chegar até o trabalho. Esses 30, 40 minutos que eu estava fazendo isso, agora eu posso me dedicar ao meu café da manhã. Então eu consigo acordar, assar um pão, cortar uma fruta, colocar um mel, fazer um suco. Eu estou cuidando do meu corpo, né? O almoço, que era sempre na correria, estou conseguindo fazer em casa. Então, estou tentando ter nessa correria e no trabalho que continua muito forte ainda, nesse sentido, relaxar. Sempre que possível evitar o estresse. Quando eu chego no ápice que não digo agora, é a hora de diminuir. Porque o estresse, se ele se consolida, ele vai, daqui a pouco você está ansiosa, você está triste, deprimida, porque não consegue resolver. Beleza, aqui, Isabelle, agora desce. Não dá para continuar aqui onde você está. E aí a gente desce, tá? Dormir bem, qualidade nutricional. E até a Maria trouxe isso aqui, eu também queria trazer isso para vocês, que são habilidades ou atividades relacionadas a estudos. Quem gosta de ler, ler é uma excelente atividade para o cérebro. Ler é bom para a linguagem, ler é bom para a atenção, ler é bom para a memória, você ler, conta a sua história para alguém, você ler, você relembra as situações anteriormente que você já passou, ver filmes, YouTube hoje tem várias coisas, assiste a Netflix em casa, sessão da tarde, tudo está valendo, tá? Ver peças de teatro, estar com as pessoas em um ambiente virtual, trabalhar de certa maneira, continuar trabalhando em casa, continuar fazendo crochê, gosta de pintura, vai pintar, gosta de... Porque o grande resumo disso tudo é essa última frase que eu deixo para vocês. Ser ativo é que torna o cérebro ativo. Eu tenho certeza que pelo fato de vocês já serem alunos da Unicef, e estão apresentando trabalho, e estão fazendo isso, e estão se organizando em grupo, eu lembro pelo dia que eu fui visitar o polo lá de Itaguatinga, né? E estão fazendo um monte de coisas, estão se reunindo, vocês estão deixando o cérebro de vocês ativo, vocês estão cuidando da saúde cognitiva. Então o convite agora, que vocês estão ficando mais tempo em casa, como vocês conseguem cuidar e manter essa saúde cognitiva? Tem pessoas que gostam de caça-palavras, tem pessoas que gostam de sudoku, eu não estou querendo dizer que isso é ótimo, e tem algumas pessoas falando isso, eu digo que não, e que vai resolver memória, e não é isso. Mas ativa o cérebro? Ativa. Joga dama com alguém, joga buraco, joga baralho, monta estratégia, mas deixe o seu cérebro ativo. Acompanhe a missa na TV, acompanhe o culto, veja o jornal, se posicione, reflita, converse com alguém, tá? Mas sempre cuidando de si. Não quero trazer nisso de ser ativa, uma coisa assim de não vamos, parem. Para tudo na vida a gente precisa de pausa. A pausa, inclusive, ela nos auxilia a produzir algo depois. Eu amo trabalhar, trabalho muito, minha vida é correria, mas ela tem pausas. Até para a minha criatividade voltar, para eu ter momentos para mim, para eu ter momentos para a minha família, para eu refriar meu cérebro, estou tendo cuidado com ele, tá? Eu tenho que estimulá-lo, mas eu tenho que dar tempo. O cérebro precisa dormir. Por isso que a gente fala, olha a qualidade do sono. Tem idoso que não dorme bem, que dorme poucas horas. E claro que cada um vai ter uma diferença em relação ao outro. Basta que você tenha certeza. Dormi, estou descansada. Estou bem, agora estou preparada. Mas às vezes a rotina, ela nos coloca numa posição que a gente nem consegue fazer isso, né? Então, gente, cérebro ativo, tá? No mais, agora eu quero conversar com vocês. Não sei se a Malu entra agora, como é que a gente faz, para saber se vocês têm alguma dúvida. De certa maneira, o que vocês foram colocando aqui, eu já fui tentando responder durante essa minha fala, mas algo mais pontual, eu posso ir trazendo para vocês aqui também, tá bom? A Malu está chegando aí. Oi, professora. Eu acho que, no geral, você já foi respondendo, né? Ao longo da live mesmo. Mas tem essa última dúvida aqui que eu ouvi da Maria Inajosa, que ela fala o seguinte, né? Que ela queria se perguntar mais nesse assunto da live de hoje, se você tem algum livro, alguma leitura para indicar para ela, para ela continuar estudando sobre esse assunto. Confesso que não tem, assim, nada, um livro que se direcione a... Cuidado no processo de envelhecimento, cuidado de saúde psicológica. Infelizmente, não. Acho que a gente vai ficar devendo essa informação, né? Acho que essa pode ser muito bem uma tarefa aí, para a gente estar procurando e colocar, porque a gente faz posts, né, sobre as aulas. Então, acho que essa é uma tarefa aí que a gente pode trazer para mais tarde, né? Assim, nos posts do Instagram ou do Facebook, a gente pode estar indicando algumas leituras sobre esse assunto. A Aurora, ela está perguntando como que ela pode melhorar o comportamento ansioso dela. Então, Aurora, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Ansiedade, em certa maneira, ela é normal e ela faz parte do nosso comportamento. Então, ser um pouco ansiosa... Eu estava ansiosa para encontrar vocês. Isso é normal. Quando a gente está ansiosa, a gente se motiva, a gente quer fazer e a gente quer fazer o nosso melhor. A gente só não pode ter uma ansiedade que atrapalhe. Se eu ficasse muito ansiosa, eu poderia não ter conseguido estar com vocês. Eu poderia ter ficado nervosa, eu poderia ter passado mal. Então, ansiedade, a gente tem que identificar e tentar fazer atividades que baixem a ansiedade. Pessoas leem e dizem que diminuem a ansiedade. Pessoas meditam. Exercícios de respiração, como eu trouxe para vocês também, são muito importantes. E sempre é uma conversa que eu sempre brinco, que eu sempre tenho com o meu cérebro, que às vezes é... Devagar. Você mesma tem que entender. E eu acho que o fato de entender e perceber já é muito importante, que a gente consegue frear, né? A Maria Cruz, ela tem uma pergunta aqui. Ela diz, por que o idoso dorme tanto? É saúde ou doença? Eita, essa questão é uma questão importante. Primeiro, Maria, eu acho muito importante verificar isso com o médico, a qualidade do seu sono. Porque é muito comum o idoso achar, por exemplo, que dorme muito, mas o sono dele não é de qualidade. Entende? Então, já tive caso, por exemplo, de pessoas que têm apneia e dormem, estão deitados na cama, né? Por 10, 12 horas e acordam muito cansado. A apneia, ela falta respiração e você não consegue seguir o cérebro, não consegue acompanhar os ritmos do sono. Então, é cada vez que você vai fazer o ritmo, a apneia, ela volta. Então, você não consegue ter um cérebro que descansa. Então, apesar de você ter ficado 10, 12 horas, você não descansou o seu cérebro. E é que é aquela pessoa que em todo lugar que para, dorme, né? E aí dizem, nossa, já passei 10 horas dormindo, tá bom? Encoxa, dorme, encosta. Então, é importante entender. Eu não quero dizer que dormir muito está relacionado à saúde ou à doença. Se a gente pode dormir muito, tem idoso que gosta de dormir, tem adulto, tem jovem que gosta de dormir muito, tem jovem que gosta de dormir pouco. A quantidade de horas para cada um é muito específica. Eu não posso aqui generalizar. De maneira geral, a gente fala que é umas 8 horas. Algumas pessoas precisam de mais, outras pessoas precisam de menos. Mas é importante você verificar. Às vezes, até fazer um exame de polisonografia e verificar se o seu sono à noite, de fato, ele tem sido restaurador. Você tem qualidade nesse sono. Você tendo uma boa qualidade de sono, o resto do dia você passa bem. A Silvana, ela faz uma pergunta que também é meio relacionada com... A Silvana, ela pergunta o seguinte, né? O que eu posso fazer para diminuir a ansiedade durante a pandemia e o medo? Eu acho que você falou bastante já sobre isso durante a aula, né? Eu acho que é isso, Silvana. É cuidar do seu psicológico e cuidar do seu cognitivo. Ter um pouco de ansiedade, um pouco de pandemia no medo é normal. Em algum momento, todos nós tivemos e todos nós vamos ter. O grande diferencial é o que a gente faz com isso. Se a gente se deixa tomar pela ansiedade, se a gente pede ajuda, como a gente consegue se organizar? Eu acho que essa é uma questão. Falando também, né, sobre organização, a pergunta da Francisca é por aí, né? Porque ela diz que é sobre alimentação, porque ela não está conseguindo almoçar no horário normal. Isso é normal nesse momento? Nesse momento isso é normal porque a gente está um pouco desorganizado. Mas o ideal é que a gente continue em uma organização. Então, quando começa, a gente está meio sem entender como as coisas estão acontecendo. Mas se você puder manter uma rotina, acordar, ter cuidado com sua alimentação, tomar seu café, ter tantas horas para você almoçar. Porque, inclusive, você consegue ter uma melhor absorção nutricional, um cuidado nutricional, né? Não pula nenhuma alimentação. Sente pessoas que acordam 10, 11 horas, tomam café, depois só lancham alguma coisa, só jantam e... E nisso você não está cuidando do seu corpo nesse sentido, né? As rotinas, elas ajudam muito nesse sentido. Não é mais, professora. Eu acho que a gente já pode estar encerrando a nossa aula, né? Você já ficou aqui durante uma hora que a gente havia planejado. Eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer todas as informações que você falou. Inclusive, né? Deixar claro que essa realmente foi uma live que muita gente pediu para a gente para falar sobre essa questão da ansiedade que a gente vem sentindo durante a pandemia. E eu acredito que a sua aula foi extremamente esclarecedora. Foi para mim também. Então, eu queria deixar muito obrigada para você. E fica aí o seu espaço para encerrar da forma que você achar melhor. Tá bom, gente. Eu queria só agradecer também, dizer que é um prazer. Eu, enquanto estudiosa do envelhecimento, me interessa muito essa fala, me interessa muito trazer esse tipo de informação para o idoso. Então, agradecer. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês saiam com essa reflexão daqui, né? E, precisando, eu estou sempre disponível para estar junto de vocês. Temos esse combinado. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada, professora. Até mais. Obrigada, gente. Até uma boa oportunidade. Tchau, tchau. Pessoal, e vocês não saiam daí, porque agora a gente vem com a professora Eliana. Ela vai deixar um recado para vocês, explicar como é que vai ser o funcionamento das nossas lives a partir de segunda-feira. A professora Eliana já está aqui com a gente de novo. Pode ir, Eliana. Oi, gente. Tudo bem? Espero que agora dê tudo certo, né? Que a internet não me deixe na mão de novo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Eliana Fortes Gris. Eu sou professora da UNB, da Faculdade de Ceilândia, e do curso de farmácia. E eu ajudo a professora Margot em algumas partes da coordenação do curso. Como vocês sabem, essas lives e tudo isso que a gente está fazendo há praticamente dois meses, isso é uma parte de um projeto que foi criado pela UNICER que se chama Projeto Ação. E o que a gente pensou o que a UNICER poderia fazer durante isso que a gente está passando, durante essa pandemia. Já que todas as nossas aulas, para todos os nossos alunos, os que já faziam parte da nossa família UNICER, eles estavam acostumados, né? A gente tinha aula todas as tardes e era assim que acontecia. E hoje, a gente não consegue mais ter essa dinâmica, né? Então, a gente propôs essas lives que foram por volta de quase 40 lives, do qual a gente teve, então, vários temas sendo discutidos, muitos temas sobre o COVID, também vários professores, pesquisadores, estudiosos foram convidados e trouxeram para vocês tanto informações sobre o que a gente está passando, como também outras informações de grande interesse para todo mundo. E a partir da semana que vem, a gente vai continuar com esse projeto, né? Que é o Projeto Ação. E também vamos continuar com as lives, né? Todos os dias, então, no mesmo horário, no mesmo local, né? Às 15 horas, pelo Facebook. O que vai mudar, então, a partir da semana que vem? A partir da semana que vem, então, pode... A gente vai testar com vocês, né? E vamos começar, então, um novo formato. A gente espera que esse formato, a partir desse formato, a gente consiga ter mais interação com vocês, né? A gente, eu falo todos os professores que estão vindo dessas lives, que esse novo formato também tem uma continuidade. Então, né? Vocês vão ver que a gente vai... Que vocês vão trabalhar com alguns professores em determinado dia, depois, na outra semana, eles vão voltar, trazendo de novo o que foi discutido, o que vocês aprenderam na semana, trazendo outras atividades e também de temas variados. Tentando trazer um pouquinho mais o que é Unicer, né? Quando a gente está presente e agora com os nossos professores. A grande maioria de vocês acredito que conheça também a grande maioria dos professores que vão participar dessa primeira etapa, desse formato, mas quem ainda não os conhece, a gente faz um grande convite para que vocês participem. Eu acredito que vocês vão gostar bastante e a gente quer e espera muito a interação de vocês. porque a gente pensou muito nesse formato para que vocês pudessem também participar, né? Não a gente só trazer as informações que são muito importantes e que tiveram, né? Uma validade muito grande, um valor muito grande, mas que vocês também possam interagir mais com tudo que está, com tudo que a gente pode oferecer para vocês. Pode passar, Malu. Próxima. Então, esse novo formato, ele vai ser na forma de minicursos, né? O que são minicursos? Minicursos são cursos, né? De uma duração, né? De uma curta duração. Aqui eles vão durar, então, quatro semanas. E toda semana vai vir uma mesma equipe de professor a cada dia, né? Que a gente vai mostrar, então, para vocês com o mesmo tema. Então, a partir, no final dessas quatro semanas, vocês vão ter aprendido sobre um tema, né? Que vai ser, então, sobre esses minicursos. Vocês vão ter feito atividade sobre esses minicursos. Vocês vão conseguir interagir com os professores fazendo esses minicursos. E a gente espera que vocês gostem bastante. Como eu já falei, vai ser via Facebook, o Facebook da Unice, como está sendo essa. e, posteriormente, a gente vai fazer da mesma forma, né? Como a comunicação já está fazendo. A gente vai colocar, então, no YouTube para que, né? Se vocês não possam ter assistido exatamente as 15 horas quando ele passou, mas vocês não percam esse conteúdo e possam interagir e ter, então, todas essas informações com vocês. Pode passar, Malu? Que daí agora a gente vai mostrar. Então, essa primeira etapa, esses primeiros cinco minicursos que vão ser disponibilizados agora, nós dividimos eles nos nossos eixos temáticos, os eixos educacionais que a Unice trabalha. Que são eles, então, política e direito, que a gente vê na segunda coluna. Depois, educação, que vai ser na, que está na terceira coluna e vai acontecer na terça-feira. O eixo saúde, que vai acontecer, então, todas as quartas-feiras, nessas próximas quatro semanas. Na quinta-feira, vai ser o eixo transversal, que vai ser, então, com a psicóloga Maria do Socorro, que eu acredito, né? A grande maioria conheça, né? Vocês, ela é muito boa, vocês adoram ela. Como, né? Todos os, praticamente todos os nossos professores. e, na sexta-feira, vai ser o eixo arte e cultura, com a professora, com a professora seu. Então, o minicurso de políticas e direito, que vai ser ministrado nas próximas quatro segundas-feiras, ele vai ser ministrado por dois professores, que é o professor Renato Rezende e a professora Rafaela Alves. O título desse minicurso, o tema que eles vão abordar, vai ser levantamento jurídico, requisitos e estruturas do texto da lei. Já na terça-feira, vocês vão ter a excelente companhia das professoras Maria Ivoneide e Zaira Oliveira, e que elas vão tratar do eixo, né, educação. Com o tema do minicurso, tendências educacionais, sempre é tempo de aprender. Já na quarta-feira, o eixo saúde, ele vai ser trabalhado pelas professoras Camila Arenda e Mariana Sodário. E o título, o tema desse minicurso é Cuidando de Si. Na quinta-feira, vai ser a professora Maria de Socorro, psicóloga, e o título do minicurso dela é Armadilhas da Mente. E, finalmente, na sexta-feira, vai ser a professora Selma Trindade, e o título do minicurso que ela vai ministrar para vocês é Arte e Movimento Intergeracional Virtual. Isso, então, a gente, eu estou aqui hoje para mostrar rapidamente para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está sempre disponível para tentar esclarecê-los. A gente espera que vocês aproveitem muito esses minicursos que vocês gostam. A gente precisa muito da resposta de vocês em relação a eles, do feedback. Então, deem as suas opiniões, elas são muito importantes para nós, e nós esperamos que a gente consiga atingir um maior número de alunos e que vocês consigam interagir muito mais com a gente. Para que a gente, né, consiga divulgar isso de uma forma mais mais ampla, a partir de hoje e também durante todo o fim de semana, nós vamos enviar pelos grupos de WhatsApp vários vídeos desses professores chamando vocês e explicando para vocês, basicamente, né, são vídeos curtos, o que vocês vão poder trabalhar com eles durante essas quatro semanas. Então, estejam atentos a esses vídeos que a gente vai enviar. A gente sabe também que nem todo mundo, né, consegue, né, conseguiu assistir hoje essa live ou tem essa disponibilidade, mas vamos, então, né, movimentar os nossos grupos, os grupos de vocês, os grupos do nosso, os nossos grupos da Uniceir, convidem também pessoas de fora, né, tudo isso aqui é aberto para toda a comunidade, a gente espera quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais o nosso objetivo ele é alcançado, porque é muito importante isso e, então, confiram o que os nossos professores têm a dizer, aproveitem essa nova etapa, estejam junto com a gente, porque é muito importante e porque também tudo isso vai passar e quando tudo isso passar, a gente vai estar juntos de novo, né, presencialmente. E é muito importante, a gente quer muito que vocês estejam muito bem e que esse nosso reencontro seja muito, seja muito bom. Então, aproveitem durante, enquanto a gente não consegue se ver presencialmente, aproveitem esses encontros virtuais e tenham um ótimo fim de semana, tá bom? Um beijão no coração de todo mundo. Também estou morrendo de saudades. Oi. Eliana, é só uma dúvida aqui da Nair, que eu achei que é bem importante, que ela perguntou se esse novo formato, se ele tem a mesma duração de tempo, ou seja, isso também vai acontecer de 3 às 4 todos os dias. Oi, Nair. Ah, muito boa a sua pergunta, né, porque eu esqueci de falar, sim, é o mesmo formato. A gente, né, a gente solicitou que fosse basicamente isso, começando às 15 horas e acabando às 16. Hoje a gente passou um pouquinho, né, estou vendo ali que já são 16 e 15, mas é para ser isso mesmo, basicamente, ali uma hora, tá bom? Acho que no mais é isso, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente está bem disposto a responder pelo WhatsApp, mandem nos grupos, a gente vai estar fazendo essa divulgação, enviar essa gradezinha horária, quais são os miniscursos e os dias que eles vão acontecer, a gente vai estar enviando para o WhatsApp também nos grupos. E no mais é isso, pessoal, bom final de semana, muito obrigada, Elie, por ter vindo aqui também com a gente, esclarecer as dúvidas. Eu te agradeço, um beijão, gente. E até mais, pessoal, um beijo, até segunda-feira, então, com esse nosso novo formato. Tchau, tchau.